Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando quem é que não irá no arrebatamento. Mateus 24, o capítulo 24 de Mateus trata do remanescente judeu que testemunhará durante a tribulação. O termo levado ali, que aparece no versículo 40 e 41, nada tem a ver com o arrebatamento. Lembre-se sempre disso, o levado ali não é que foi levado para o céu, não. Muitos usam esses versículos como se fosse o arrebatamento, mas isso é tirar os versículos do contexto. O contexto é o assunto sobre o qual o Senhor vem se referindo antes, ou seja, ele vinha falando do dilúvio no versículo 20 e 39, e o dilúvio levou a todos. Como que o dilúvio levou a todos? Foi um ato judicial de Deus, foi a morte, ceifou vidas, levou a todos para a morte. Da mesma forma, quando Cristo vier para reinar no final da grande tribulação, a morte passará ceifando a muitos, levando muitos, retirando a vida dos que não poderão entrar no reino milenial de Cristo na Terra. Somente os que ficarem vivos com esse corpo aqui, com esse corpo natural, entrarão no milênio, no reino de mil anos de Cristo na Terra. Mas não serão cristãos como nós os conhecemos hoje, serão judeus ou então gentios convertidos, que se converterão durante a tribulação e que nunca escutaram claramente o evangelho antes. Eu devo chamar sua atenção para o fato de que Mateus 24, 14 fala do evangelho do reino, não do evangelho da graça. Existem muitos que pensam que o evangelho da graça tem que ser pregado antes a todo mundo para que Cristo volte. Não, não é isso. No momento em que o último eleito antes da fundação do mundo para fazer parte da igreja for salvo, aí Cristo virá buscar os que são seus. Aí é o arrebatamento. Os santos celestiais. Aí cessa a pregação do evangelho da graça, que é pregado desde que Cristo foi rejeitado como rei. Crê no Senhor Jesus será salvo. Esse é o evangelho da graça que hoje nós pregamos. Arrependei-vos que o reino está próximo. Esse é o evangelho do reino. Foi pregado por João Batista, pelos discípulos, pelo próprio Jesus, e voltará a ser pregado por um remanescente fiel de judeus, que se converterá após o arrebatamento da igreja e será perseguido ferozmente por causa disso. A ideia de que alguns crentes menos espirituais ou menos maduros serão deixados para trás na tribulação é completamente falsa. E cai por terra com apenas uma passagem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade e antes tiveram prazer na iniquidade. 1 Tessalonicenses 2, de 11 a 12. Aqueles que ouviram o evangelho e não creram, não terão segunda chance. O próprio Deus fará com que creiam na mentira do diabo. Sim. Os que fazem parte da igreja, porém, têm o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai ser tirado da terra quando Cristo vier. Toda a igreja será arrebatada, todos os salvos. Cristo não deixará um pedaço da igreja, um pedaço da sua noiva na terra. Hoje, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele nunca creu e não está salvo. Apocalipse 12 não fala da igreja. Porque a igreja só aparece até o final do capítulo 3. E no final do livro também de Apocalipse, nas bodas do Cordeiro. Nesse meio tempo, como é no capítulo 12, Deus estará tratando com Israel. E a mulher ali, de que fala esse capítulo, é Israel. O varão é Cristo. Aquele que há de reger com vara de ferro e que foi arrebatado para Deus, para o seu trono, quando ele morreu e ressuscitou. É isso que fala ali Apocalipse, capítulo 12. Em especial, o versículo 5. É isso que fala ali Apocalipse, capítulo 12, Deus estará tratando com Israel.